Hoje teremos em campo Gabili e Vanessa Lopes para uma grande partida E a promessa é que hoje teremos chapadinha na gaveta Vamos ao jogo? Alguém quer o Juninho? Hoje eu acordei, tipo Ney, 10 e faixa, é de lei Tô tipo Vini, malvadeza, bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema, te domino de primeira Coração boguada, de chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta Olho, olho, olho Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, chambadinha Chamba, chambadinha Vai, baila, malvadão Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, chambadinha Arrabesca, arrabesca, arrabesca De chapadinha na gaveta Pe, pe, teen girl Olha o drible Que drible, baby Chapa, chapa, chambadinha Olha o gol Tropa da girl, te deixa na bad Toca no coraçãozinho e me segue Mostra o talento, tenta o repeat Mas a malvada não dá de trick Foca, não trava no flow Baba, prepara pro show Joga, já sabe que é go, 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 go Hoje eu acordei, tipo Ney, 10 e faixa, é de lei Tô tipo Vini, malvadeza, bagunçando tua cabeça Hoje eu vou dar problema, te domino de primeira Meu coração vou guardar De chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta Chapa, chapa, chambadinha Olha o gol Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, chambadinha Chamba, chambadinha Vai bailar, malvadão Chamba, chamba, chambadinha De chapadinha, chambadinha Rabeusca, rabeusca, rabeusca De chapadinha na gaveta Olha a passada do malvade Olha o gol Chamba, chamba, chambadinha De chapadinha, chambadinha Chamba, chambadinha De chapadinha na gaveta Chamba, chamba, chambadinha De chapadinha, chambadinha De rabusca, rabusca, rabusca